O esforço de mobilização do Politécnico de Leiria para vencermos a crise, mas também alavancar a atividade económica e social é particularmente importante. Os serviços da ação social para garantir refeições e alusamento para os estudantes deslocados e, sobretudo, aos estudantes internacionais, como acabámos de ver, há a capacidade de mobilizar o ensino à distância e de garantir condições de ensino e aprendizagem a todos os estudantes, mas também há dinamização de centros de investigação e, em particular, portanto, a página rápida para apoiar as empresas, desenvolver novos produtos, obviamente, a resposta à situação de emergência, mas também para alavancar a atividade económica, devem ser particularmente reconhecidos, o que vimos ao nível da produção de viseiras, da produção de novos equipamentos de apoio médico, incluindo o sistema de ventilação, mas também sistemas de apoio a atividades mais críticas em ambientes hospitalares, como atividades cirúrgicas, que conhecem bem a capacidade acumulada e instalada no Politécnico de Leiria, que hoje está ao serviço de Portugal e dos portugueses e, por isso, é mais um exemplo que Leiria e o Politécnico de Leiria, em particular, dão para aquilo que é um esforço de emergência a nível nacional e europeu. A visita do professor Manuel Heitor, que sou ministro da Ciência e Tecnologia em Ensino Superior, foi muito importante para o Politécnico de Leiria, mas também para esta região. O reconhecimento e uma palavra de incentivo, não só aos nossos investigadores, a todos os bolseiros de investigação, a todos os professores que estão no desenvolvimento tecnológico, científico, de várias soluções, em parceria numa rede colaborativa com várias empresas, com associações empresariais, com associações setoriais, com associações comerciais desta região. Conseguiu visitar um centro de investigação, com vários projetos, como uma viseira, que começou no movimento Makers, uma viseira 3D, que evoluiu para a injeção, depois da produção do molde, também por uma rede colaborativa de várias empresas, mas também o contacto com um ventilador protótipo que estamos a desenvolver. A colaboração do Politécnico de Leiria foi também bem visível na área dedicada ao Covid, que está hoje no estádio de Leiria e que dá suporte transversal a vários municípios, também no drive-thru para fazer ensaios de detecção de Covid no mesmo estádio, com uma colaboração mais próxima da Escola Superior de Saúde, através dos estudantes finalistas de enfermagem, mas também do envolvimento dos estudantes da área da informática da Escola Superior de Tecnologia, que estão no desenvolvimento do software que está hoje a ser utilizado para a marcação de consultas e marcação das próprias análises. Terminamos com a visita à Unidade de Ensino à Distância, à Direção de Serviços Informáticos, com uma palavra de incentivo a todos estes profissionais que têm permitido e suportado a atividade do Ensino à Distância e a garantir que tudo funcione. Nunca é demais relembrar que viemos também, o Sr. Ministro, às residências, às cantinas, porque na sombra do funcionamento de uma instituição estão centenas de pessoas que dão todos os dias a cara para garantir a qualidade das nossas residências, o serviço para os estudantes que ainda estão cá, para acolher também profissionais de saúde e as próprias cantinas que estão a funcionar em takeaway e que hoje também podem e estão abertas a toda a sociedade e, em particular, aos profissionais de saúde. Portanto, o Politécnico da Iria, esta região, reconhece esta palavra de incentivo de São Ministro e estamos juntos no combate a esta pandemia para o bem de todos.